Encomendador Gomes, uma mulher de 37 anos, foi vítima de golpe, após ser enganada por uma transmissão ao vivo na plataforma YouTube. Na transmissão, o golpista prometia ganhos extraordinários para quem estivesse assistindo. Você depositava mil reais por pix e recebia seis mil de volta. Mas, claro, ela não recebeu dinheiro nem lucro nenhum e não conseguiu falar com os golpistas, e então registrou uma ocorrência na tentativa de reaver o prejuízo.